Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você está seguindo o seu plano, siga o entusiasmo de ontem, as coisas positivas estão no horizonte, sua distração está crescendo e você está encontrando dificuldades para achar uma medida de calma, você precisa fazer mais exercício físico, humor, contatos calorosos e agradáveis trarão alegria ao seu coração, o destino está lhe dando uma boa ajuda, amor, o amor está se tornando claro e arejado, mas intenso e apaixonado ao mesmo tempo, sua autoconfiança será sua maior vantagem, você não terá problemas para alcançar alguns de seus sonhos, sua calma trará resultados, dinheiro, agora você está pronto para enfrentar a sua insatisfação e expressar claramente para esclarecer qualquer mal entendido, trabalho, não tenha medo das pessoas ingratas, dê seu apoio sem esperar nada em troca, trabalhar em grupo será positivo hoje, tenha um bom dia Virgem, até amanhã.